Então, conosco e já agradecendo muito o nosso colega Lelé. Bom, acho que eu não preciso nem dizer que eu estou extremamente feliz de estar aqui. Claro que, primeiro, que esse sonho de ter o nosso cal, né, é uma coisa tão antiga, né, que eu acho que eu comecei a ouvir falar no cal na transição de, das décadas de 40 para 50, nos anos dourados, né, quando os nossos gurus sempre vieram do Rio Grande do Sul e o professor Edgar Greff, né, que tinha criado nessa, que é o estudante, foi do diretor de arquitetura, era, e fazia a parte da UNE também. Então, ele foi um lutador, foi a primeira pessoa que lutou realmente pela criação do cal. Eu comecei a ouvir falar do cal, depois outros gurus do Rio Grande do Sul, né, Demetrio e Fayete e Miguel, né, todos eles sempre aderiram a essa ideia do cal. E eu acho realmente o cal uma instituição de uma importância enorme para nós, sabe. Eu não sei bem qual o formato que a gente vai fazer da nossa reunião, mas eu gostaria de fazer, resumir historicamente, assim, todo esse problema que envolve a nossa profissão, né, o perfil do arquiteto. Naquela época a gente já discutia o perfil do arquiteto, todo mundo discute o perfil do arquiteto sem parar, né. Eu me lembro que naquele período, embora todos convergissem na ideia de que o arquiteto tem que ter uma cultura geral, é um generalista, quer dizer, as práticas de arquitetura exigem um conhecimento muito amplo do mundo, né, ele não pode singir as disciplinas técnicas, principalmente. Mas, naquela época, quer dizer, o mundo era muito mais simples, a gente tinha a escola politécnica de engenharia, tinha a faculdade de arquitetura, e, naturalmente, essas disciplinas técnicas, elas, às vezes, eram ministradas pelos mesmos professores. E aí dependia, assim, da capacidade de ensino de cada um para o aprofundamento ser maior ou menor. Eu me lembro que na minha turma, por exemplo, né, as disciplinas técnicas foram tão bem ministradas, né, que nós chegamos a homenagear, como nosso paraninfo, o professor Adhemar Fonseca, que era professor de mecânica racional. Então, com isso, a nossa turma, por acaso, por uma coincidência, né, ela se dedicou muito mais à parte de construção, de cálculo, né. Eu acho que eu, particularmente, devo a isso, talvez, a minha dedicação, assim, na ida para Brasília, para os aspectos construtivos da nossa profissão. Mas, na verdade, eu acho que todos concordamos também, né, que o arquiteto tem que ser um generalista, né. Agora, eu acho que a definição do perfil exato do arquiteto, né, ela tem que se ajustar com os tempos. Agora, com a globalização, eu acho que uma série de questões são colocadas, né, que a gente tem que rediscutir, né, qual o papel, como ele pode se ajustar nessa problemática atual, né. Eu tive, por exemplo, a pedido aqui do meu querido amigo Simão, recentemente, para fazer uma palestra lá, em Florianópolis, e o... Antes de eu apresentar a palestra, um colega nosso, né, que até estava... Estava fazendo a parte de... De apresentação. De apresentação, é. Então, ele falou sobre uma tecnologia importada, né, que vinha, que era uma tecnologia de envelopar os prédios. Então, significava o seguinte, o prédio está muito mal construído, todo podre por dentro, aí ele envelopa e faz uma fachada bonita. Retrofit, né? É, retrofit. Então, quer dizer, isso é uma coisa que assusta a gente, né, quer dizer, podre por baixo e podre por dentro e depois... E o mais incrível é que era um processo muito bem pensado, quer dizer, esses nichos que têm sido criados, ao contrário de antigamente, que a gente procurava um nicho para atuar no sentido de uma boa arquitetura, agora eles são aproveitados justamente para essas grandes empresas de interesse internacional, elas se apropriem dessas falhas construtivas, porque eu acho que nós vivemos também um período crítico da falta de competência da nossa construção civil. Se a gente vir, por exemplo, a rodoviária, conforme foi construída, com a tecnologia de pré-fabricação, e ver um viaduto hoje, a gente sente que existe um abismo enorme de perda de qualidade. Então, é assustadora também a questão da engenharia. E eu diria mais que a nossa crise de arquitetos não é uma crise profissional nossa, é uma crise que se deriva muito da falta de competência da nossa engenharia, que está muito veiculada aos interesses das grandes empresas, que têm seus lobbies com o governo. Recentemente, por exemplo, eu fui convocado para fazer um projeto, até pela presidência da República, era um projeto que sempre me interessou, mas nunca houve oportunidade, que era um projeto de urbanização, principalmente no caso de Salvador, das encostas, mas era uma proposta de industrialização da habitação. Bom, apesar de ter havido um interesse enorme da presidência da República, esse projeto não conseguiu andar. Nós tínhamos criado um instituto sem fins lucrativos para ver se conseguíamos, a partir daí, criar convênios com o governo para desenvolver esse tipo de modelo, e não conseguiu andar. Então, eu acho que é preciso a gente... O que eu esperava do CAL, o que todos nós esperamos do CAL, é que realmente o CAL coloque a nossa profissão nos trilhos. Enfim, existem tantas alternativas, tantas opções, tantas formas de a gente fazer esse trabalho, que, claro, que eu sempre me propus aqui com o Haroldo, quando eu estimulei muito o Haroldo a ocupar essa função, eu também me oferecia sempre para atuar junto com vocês aqui. E eu queria afirmar agora essa minha postura. Lógico, um arquiteto de 80 anos tem uma vivência que não digo que seja importante, mas que, pelo menos, essa experiência possa ser oferecida no sentido de a gente procurar novos caminhos para resolver essas questões que me parecem básicas. Eu acho, por exemplo, que nós vemos a coisa da fragmentação do conhecimento, os especialistas que se criam, a falta de integração. Antigamente, havia muito mais integração entre os calculistas, entre os construtores, do que tem hoje. Hoje, a gente não se fala, quer dizer, o computador é uma peça incrível, mas é preciso também a gente se unir, falar. Acho que essa presença... E os arquitetos não têm mais esse contato com os construtores, com os instaladores, enfim, com toda a equipe. E a equipe vai se multiplicando. Hoje, a gente tem especialista para tudo. A medicina é a mesma coisa. Eu gosto sempre de estabelecer um paralelo com a medicina, porque, antigamente, a medicina tinha um médico clínico, que era uma pessoa, o médico conhecia a história do paciente. E isso, gradualmente, foi se dissipando também. E, hoje, se a gente não se alertar e não for o nosso próprio clínico, a gente está num mato sem cachorro, porque cada especialista vê uma parte do seu organismo. Eu, por exemplo, que estou com problema de câncer, tenho problema de coração, eles não se falam, nem querem saber. Cada um trata de uma parte como se eu fosse o lelé do coração ou o lelé do câncer. Então, isso é uma coisa penosa que também está acontecendo conosco em arquitetura. A gente chega ao projeto... Quer dizer, houve algumas distorções, como essa questão do projeto básico, que eu sempre coloquei para o Haroldo, que é uma coisa que me assustava muito, uma concorrência ser realizada com um projeto que não é mais que um anteprojeto. E, depois, fica a cargo do construtor desenvolver esse projeto, deturpando tudo. Isso é uma distorção. Então, tantas distorções, eu acho que, hoje, existem por conta, justamente, por um lado, por essa questão da falta de apoio numa engenharia de construção mais decente. por outro lado, pela nossa falta de capacidade de dialogar com os especialistas. Então, era preciso ver como retomar isso, não perder o perfil do arquiteto. Eu acho que, por exemplo, que atuei muito na questão do planejamento hospitalar, jamais aceitei a questão da especialização em planejamento hospitalar. Eu acho que o arquiteto sempre foi um generalista. Na medida em que ele se especializa, ele deixa de ver globalmente o seu trabalho. Uma outra coisa também que eu gostaria de frisar é que eu sempre encarei a profissão do arquiteto como um processo. Eu nunca imaginei que o arquiteto fosse meramente um projetista. Ele tem que se ocupar de todas as etapas que surgem desde a sua ideia inicial, desde o partido do projeto, envolve o desenvolvimento, coordenando essas etapas todas e chegando à obra, chegando à ocupação do prédio. E sofrendo, naturalmente, porque a incomprensão sempre é muito grande, mas é preciso que haja esse sofrimento para a gente poder realmente valorizar o nosso trabalho. Sr. Presidente, eu vou me levantar, ficar de pé num ritual de celebração, porque é uma homenagem que eu faço a esse amigo de tantos anos, e que aqui nos ajuda a viver e festejar a fundação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, depois de 52 anos de luta, de sofrimento, de angústia. E hoje nós, Lele, podemos dizer, arquitetos brasileiros, que nós somos felizes, porque somos donos do nosso próprio destino profissional, que temos atribuições para pensar e decidir sobre a nossa prática profissional, que nós temos atribuições legais para pensar, discutir e decidir sobre a formação profissional do arquiteto. Que bom que estamos aqui todos juntos, fundadores e inaugurando este Conselho, que eu considero poderoso. E mais alegre ainda por ver o Lele, com esse discurso tão natural, tão profundo, um discurso que não é bibliográfico, que não se submete ao pensamento de outros, como se fosse uma citação para repetir, há de eterno, aquilo que a gente já sabe. Não é? É um discurso sustentável. Sustentável como toda a sua obra. Eu não soube, não conheci o início do seu tempo de estudante, nem os primeiros anos de formato. Eu já o conheci aqui no Planalto Central, na beleza desse gigantismo do horizonte do Planalto Central, o horizonte de Brasília, que é o maior desafio para a concepção espacial da arquitetura brasileira e do urbanismo brasileiro. eu já o conheci, eu já o conheci, uma pessoa alegre, não é? Que domina outras áreas de expressão, como o piano, como o canto, não é? E aquele, aquela dimensão formidável do humor e da alegria permanente. depois eu comecei a conhecer o Lelé, não é? O pesquisador. Eu fiquei sabendo que ele andou na China, na Rússia, porque queria testar uma série de tecnologias. Ele veio, se fixou, criou raízes no Planalto Central e começou a dar o seu recado, não é? E a gente observando o Lelé, encontrando o Lelé, percebendo o resultado do produto, das propostas que ele fazia, não é? Publicadas nas revistas de arquitetura. E um sucesso que avançava cotidianamente. Mas eu tinha para mim que, apesar do Lelé ser um membro da equipe do Oscar Niemeyer, era o único que mantinha a sua identidade como proposta arquitetural, como linguagem arquitetural. Não é? Mas eu tinha uma baita de uma esperança que um dia o Lelé dominasse, não é? Alguma coisa do mestre que o amparou, com quem trabalhou de forma tão equilibrada, o Oscar, não é? E eu festejei, eu celebrei o aparecimento da curva do Lelé, que não é a curva nem a plasticidade do Oscar. é uma curva que é do Lelé. É só olhar a última fase da obra do Lelé, que a gente pode perceber isso. Isso se repetiu, se repetiu por todo o Brasil. E está aí o testemunho que aguentará vários séculos como domínio e humanização da tecnologia, domínio da tecnologia. sem falar na sua enorme experiência em termos dos problemas urbanos, principalmente na Bahia, não é? Aquela festa, a gente atravessar uma rua naquela beleza de passarela, colorida, modulada, montada, não é? Com tantos detalhes, não é? Eu diria, e uma vez, Lelé, eu me lembro que eu encontrei com você lá em São Paulo, na escola da cidade. Você terminava, eu estava chegando e você estava terminando de fazer a sua conferência, e aí o Ciro Pironde dizia assim, diz, Miguel, você tem que falar sobre o Lelé. Diga. E eu falei sobre o Lelé. E o que eu disse sobre o Lelé? Eu fui muito sucinto, mas registrei essas características da obra do Lelé, não é? Do sentido da sustentabilidade, da arquitetura que ele sempre propôs, e principalmente do compromisso social que sempre esteve na raiz das propostas do Lelé. E eu dizia que era uma pena que nós, responsáveis por ter um colega tão importante aqui no Brasil, nunca nos preocupamos devidamente divulgar para o mundo quem é que nós tínhamos aqui conosco. Nunca divulgamos, nunca facilitamos a divulgação da obra do Lelé nas outras partes do mundo. Por quê? Porque o Lelé poderia ser, já, se o nosso cuidado estivesse em seguida desse sentido, poderíamos estar propondo, e essa também é uma função do próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo, junto com as outras cinco entidades nacionais de arquitetos, de dizer lá para os países escandinavos, de que aqui nós temos um candidato a um prêmio Nobel da paz, que seria o resultado e a pujança da produção do Lelé, pelos seus compromissos sociais, pela proposta natural, pujante da sua sustentabilidade. Então, eu quero dizer para o colega presidente Haroldo que nós temos tempo, sim, de dizer que a cidade e a arquitetura têm uma dimensão capaz de produzir a ideia de paz e que o candidato nosso seja um arquiteto chamado Lelé. Colega Nonato, do Pará, Boa noite, professor Lelé. Primeiro, quando eu fiquei sabendo que o senhor viria aqui com a gente, eu foi, eu conversei com o José Raiol e ele mandou me dar um recado que ele, se eu tenho uma promessa com ele de voltar a Belém do Pará e trocar algumas ideias com ele, então ele mandou lhe dar esse recado e parabenizar. O que eu queria escutar do senhor é o seguinte, nós estamos, de manhã eu estava até conversando com o professor aqui, que anos atrás nós tínhamos 27 na escola de arquitetura, em 73, hoje nós estamos com 270 e lá vai cacetadas. E nós temos também essa proliferação do design da casca, do design verso arquitetura, essa coisa toda, e você fala dessa generalização da arquitetura. Como a gente pode contemporanear essas duas vertentes? Você pode, por favor, repetir que o som estava um pouco ruim, Nonato, a gente não estava conseguindo entender bem daqui. Falando um pouquinho mais alto, talvez. Eu vou repetir. Eu estava conversando com o professor aqui, pela manhã, é que hoje em dia nós estamos, em 71, nós tínhamos 27 escolas de arquitetura. Hoje nós estamos com 271, 72, alguma coisa. Paralelo a isso, nós temos a cultura, edicionamento das escolas de design, essa coisa toda. E a gente passa pela má formação dos nossos colegas arquitetos. Tem colega nosso que não sabe diferenciar uma ferragem positiva de uma negativa, pensa que é um ferro diferente. Como você vê essas duas vertentes, essas duas escolas, nesse contexto todo, do arquiteto como um generalista? Olha, eu acho que essa questão se coloca realmente da proliferação das escolas, com baixa qualidade de ensino. Eu acho que isso é uma das tarefas que o CAL tem que realmente participar e rever essa coisa. é lógico que cada um de nós tem um modelo de faculdade. Eu, por exemplo, tenho atuado muito junto com a Escola da Cidade, a FAO também, que eu gosto muito do trabalho da FAO, e a Escola da Cidade, que chegamos a fazer um convênio através do instituto que nós criamos para isso. Eu acho que nós temos que... Uma das coisas importantes é um espaço de vivência para o arquiteto na sua formação. Quer dizer, ele tem que ter a vivência profissional. Quer dizer, é preciso que essa... Nós imaginamos sempre ter uma espécie de uma instituição, a Escola da Cidade está trabalhando nisso, nessa direção, de ter uma espécie de uma instituição que congregasse a parte de projetos, que congregasse a parte de construção, e que esse centro de vivência tivesse convênios com instituições, instituições públicas, principalmente na arquitetura de interesse social. Esse era o nosso objetivo máximo. Eu sempre falei, vamos ter uma fábrica. nunca consegui explicitar bem essa ideia, mas eu acho que esse espaço de vivência em que as pessoas possam se integrar, possa destruir essa fragmentação do conhecimento que é nociva, eu acho que seria fundamental. Fundamental. Agora, realmente, a qualidade baixa dos professores, aí é uma tarefa que eu acho que o Cal tem que... A Ordem dos Advogados, por exemplo, tenta direcionar esse ensino para uma qualidade melhor. Eu acho que caberia ao Cal abrir um espaço para verificar o nível dessas instituições. Claro que as tarefas do Cal são muito grandes agora, mas eu sempre imaginei que o Cal participasse dessa questão do ensino através dos setores até que congregam o próprio Conselho do Crão. Então, eu acho que era fundamental. Enfim, isso aí, se a gente começar a falar, vai falar a noite inteira. Acho melhor passar adiante. Vamos lá. O microfone ali para o colega do Sergipe. Boa noite, Marcelo Marcel de Aracaju, Sergipe. Bem, eu estou muito emocionado em estar aqui com a sua presença junto a a nós aqui no Cal. Conheço algumas obras suas. O curso de arquitetura lá em Sergipe, na Federal, quando começou provisoriamente, ficou instalado em um CAIC, já um pouco desfigurado, mas ainda assim um exemplar da sua obra. E uma coisa que eu acho interessante, poderia falar um pouco em cima disso, justamente da parte dessa pré-fabricação dessas obras, escolas e passarelas. Lá em Salvador é cheio de passarelas, agora já estão botando outras diferentes ou interpretações diferentes daquelas originais. Como isso poderia, como é que se diz, disseminar mais as obras, a arquitetura tornar mais viável, mais economicamente interessante, até na parte da arquitetura popular ou alguma coisa desse tipo? eu acho o seguinte, a luta nossa sempre foi, inclusive na rede SARA, de a gente ter esse organismo que se responsabilizava pelos projetos, no caso do SARA era o CTRS, mas que ao mesmo tempo pudesse realizar convênios com outras instituições, esse organismo também servisse de apoio para o ensino. todas essas tentativas que nós fizemos em torno de industrialização da construção, sempre viabilizavam a integração de várias técnicas, ou seja, reunir os engenheiros, reunir dentro de um mesmo princípio, para conseguir essa unidade construtiva, que eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo servir como base de vivência para a formação profissional. no SARA, claro que o nosso projeto de implantação do CTRS ficou pela metade, mas a outra metade era dedicada exclusivamente ao ensino, e era dedicada também a essa integração com médicos, com enfermagem, enfim, eu acho que nós vivemos num mundo que exige essa integração o mais possível. Eu continuo achando que o nosso curso de arquitetura é muito fragmentado, ele não estimula essa integração. Agora, como conseguir isso existem várias formas, através, por exemplo, de instituições desse tipo, você poderia promover. É difícil a residência, por exemplo, de um arquiteto numa firma construtora, numa firma de projetos, porque eles estão sempre direcionados para a sua sobrevivência. No caso, as firmas construtoras devido ao nível cada vez pior da construção civil, eu, quando digo cada vez pior, eu não digo que não existam tecnologias de ponta, não. Citeia essa, até essa tecnologia que é de ponta. O sujeito faz um outro prédio por fora com uma estrutura metálica, só que tem que nós estamos fazendo dois prédios, um por dentro podre e um por fora com alta tecnologia. criou-se um nicho justamente para esses interesses internacionais se instalarem e produzirem um subproduto que não convém à nossa formação de arquitetos. Então, eu acho que a escola de arquitetura devia estar atenta a esses problemas, tem que viver o mundo de hoje, nós não podemos nos desassociar do mundo de hoje. É evidente que a prefabricação, a industrialização é um caminho que deveria ser trilhado por nós, arquitetos, porque temos uma demanda gigantesca. Por exemplo, esse programa Minha Casa e Minha Vida. Nós estudamos uma unidade prefabricada em estrutura mista de agamassa, concreto e aço, em estrutura mista mesmo. Nós chegamos a abaixar os custos da estrutura incrivelmente, quer dizer, a USE Minas estava propondo 29 a 30 quilos por metro quadrado, nós baixamos isso para 19, através de uma estrutura mista. Conseguimos baixar os custos para cerca de 400 e poucos reais por metro quadrado. Agora, não encontramos a oportunidade de fazer um convênio com o governo, a Caixa Econômica dizia que não era possível o nosso instituto fazer um convênio com o governo, porque o modelo era aquele modelo através das grandes empreiteiras, que o programa é Minha Casa e Minha Vida. Então, é preciso que o nosso instituto esteja atento a essas questões, tem que destruir. Se ele cria essas oportunidades, desenvolver tecnologias mais apropriadas, mais adequadas à nossa questão regional, inclusive, esses modelos globalizados, evidentemente, que nem sempre servem para a gente. Eu diria até que não servem quase sempre, porque são direcionados para outras culturas, outros climas, outras geografias. Então, eu acho que essa questão da pré-fabricação é apenas uma parte do problema, mas o que eu acho mais importante é a questão da vivência do profissional de arquitetura dentro da escola. Boa noite, Alé. Bem, eu primeiro queria manifestar, como os outros, o orgulho de ser seu colega de profissão. Entendo que a sua obra é uma obra que ensinou muito a muitos arquitetos. Não só ensinou as soluções finais de arquitetura, mas também o processo de entender a obra, de entender o contexto urbano, a própria produção econômica. Isso é uma contribuição que poucos arquitetos nos deram. Entre eles, um dos mais importantes é você e eu acho que isso é um motivo de orgulho para todos nós. Eu pensei aqui em algumas perguntas a fazer, algumas questões a fazer. Eu queria começar pelo fato de ter sempre entendido a sua obra como uma obra de busca do esmero técnico, da boa solução funcional combinada com um desenho que fosse emocionante, que pudesse resolver com simplicidade, eficiência, as demandas. Vejo que você sempre foi muito preocupado com a questão da iluminação, da ventilação, naturais, e isso me pareceu sempre uma preocupação, como você mesmo disse, do perfil dos arquitetos que se formaram aprendendo cálculo e fazendo obra e fazendo maquete e fazendo aço e madeira e fazendo esse perfil que hoje nós já não temos. A grande maioria das escolas, se nós já tínhamos pouca obra na nossa vida, hoje temos muito menos ainda. o advento após a doação se trouxe um enquadramento contextual relevante para a nossa reflexão profissional, também nos afastou um pouco dessas agruras técnicas do dia a dia, esses sofrimentos que não têm nenhum glamour, que é um problema atrás do outro, e aí nos leva para um certo glamour intelectual que é importante, mas que nos faz perder um lado que eu sempre entendi que nós tínhamos que melhorar, e hoje que é o caso da obra, por exemplo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalhando para tios e que engenheiros e arquitetos, trabalhava com obra. Eu só consegui fazer detalhe de arquitetura depois de ter cinco anos de obra. Eu não consigo entender como é que alguém pode fazer um detalhe de arquitetura sem ter jamais entrado em uma obra. Entretanto, você vê isso sistematicamente, projetos de alunos de arquitetura cheios de detalhes trazidos na biblioteca virtual de algum escritório, porque nunca entraram em obra. Eu conheço alguns, trabalharam comigo. Essa preocupação na obra, que eu já vi algumas escolas de arquitetura aqui no Brasil e no exterior terem esse, assim, quase como esse...